E aí galera, como estão vocês? Hoje vamos para mais um capítulo da nossa biblioteca Digimon Na biblioteca de hoje a gente vai falar sobre esse Digimon aí do título, a Airdramon Vamos nessa? Seu nome é Airdramon É um Digimon besta mística que possui enormes asas É um monstro de muito valor, graças a sua existência, ser próxima à existência dos deuses É especializado em ataques aéreos Seu rugido chama as tempestades E é capaz de criar tornados gigantes com o bater de suas asas Sua personalidade é consideravelmente brutal Mas tem muita inteligência Então ser controlada por um treinador normal não parece ser possível Seus ataques principais são o Spinning Needle e o God Tornado Ela é de nível adulto, do tipo Fera Mística, do atributo Vacina E pertence aos campos Nature Spirits e Wind Guardians Alguns exemplos de Digimons que podem evoluir para a Airdramon são Agumon, Piomon e Betamon E alguns exemplos de Digimons para os quais a Airdramon pode evoluir são O Kimeramon, o Black Metal Greymon e o Parrotmon A Airdramon possui apenas uma variação O nome da variação é Death Airdramon O resultado da fusão dos dados de uma Airdramon com o Deathmon Possui habilidades semelhantes a uma Airdramon comum, porém muito mais fortes Então espero que vocês tenham gostado de mais esse capítulo da biblioteca Deixem aí nos comentários o que vocês acham da Airdramon E eu deixo aqui um grande abraço para todos vocês Fui, Digi Escolhidos!